Francisco José da Silva, de 35 anos, caiu em um poço na localidade quilômetro 12, na zona rural de Parnaíba, e teve que ser resgatado pelo corpo de bombeiros da cidade. Ele foi encontrado com vida, ainda consciente, mas já em estado de semi-hipotermia. A ocorrência foi registrada por volta das 17 horas da última sexta-feira. Segundo informações de moradores da região, o homem conhecido como Franzé caiu no poço por volta de meio-dia. Ele estava desaparecido há quase 24 horas. Segundo o comandante do 2º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Parnaíba, o poço tem uma profundidade de aproximadamente 10 metros, o que dificultou o resgate. A dificuldade maior é a profundidade dos poços que tem nessa região, mas, como deu para se ver, a gente consegue realizar o trabalho com um pouco de dificuldade, mas dá para se resolver. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, Francisco já havia perdido muito líquido e começou a tremer. Pelo corpo, entretanto, ele tinha apenas escoriações leves. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima não sofreu nenhuma fratura. Neste momento, as equipes de resgate se estão levando a vítima para o pronto-socorro do Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Bem próximo a esta ocorrência, há menos de quatro meses, um adolescente de 16 anos morreu ao cair de um poço de mais de 20 metros de profundidade. Nesta região, existem muitos poços que foram furados por antigos moradores. Atualmente, a maioria deles está abandonada e oferece risco para quem passa pelo local. Já são vários ocorrências nessa mesma região, não nesse poço particular, mas outros poços com essa mesma situação. Poços profundos que, dessa vez, teve sorte. Graças a Deus ele está vivo e a gente chegou a tempo de fazer o resgate dele com perfeição.